Só porque eu sou um gato preto e branco, eles estão me confundindo com a bandeira do Botafogo, com o time, com a bandeira do time, ah, quem que é isso? Para com isso minha gente querida, eu sou um gato, cês não tão vendo isto? Me confundindo com as cores da bandeira do Botafogo, porque é preto e branco. Aí galera, o Botafoguense, é isso aí, eu sou preto e branco, então eu sou Botafogo, é isso aí.